E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Agora vamos partir para a terceira parte do detonado Bom, nós temos conversado lá no vídeo anterior com o senhor do abismo Agora vamos cair aqui embaixo Os acessórios para pegar Eu tenho que ver esse momento aqui, onde eu tenho que ir Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu joinha, participe aí dos comentários E acione o sininho para saber mais novidades, ok? É isso que eu peço aí, uma força aí para nós Para incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse, né? Certo pessoal? Ajuda aí o pessoal aí que está com probleminha aí para fechar o jogo Às vezes não acha o boss, certos itens das telas, enfim Aí qualquer coisa vocês quiserem fazer algumas perguntas aí para saber certos itens É onde que pega, onde que encontra Se eu tiver a minha altura eu estaria respondendo, ok? Então vamos agora aqui ó, a cena, né? Aqui não tem jeito, tá pessoal? Aqui não tem como correr Porque também porque nós estamos numa lava, né? É como se a gente estivesse num rio Uma lagoa, né? No caso aqui Uma lagoa de lava Eu acho que o que tinha que pegar era só isso mesmo Agora nós temos que voltar lá em cima E aí E aí E aí É de Mengenho O fogo Meu fogo Minha energia está correndo através das minhas mãos Demorou muito, aí tem que queimá-la de novo Não sinto nada É como atravessar um lado Isso aí É a Super Gal Incrível Incrível É moça, eu também estou achando incrível você andar nesse lava Oh, nessa lava E aí 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 Isso aí な E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vigia, ela vibra pra caramba com a gente, ela parece mais assustada do que a gente Calma Vigia, calma, a história apenas está começando E está começando a esquentar também, né? Nossa, ele deu um calor danado aí, viu? Olha, que maravilha pessoal, olha só a profundidade disso Bom, vamos lá, não vamos perder tempo não, né? Porque tem alguma coisa aqui no meio do caminho, eu passei aqui, não sei se passei tão rápido, acho que não Aí pro Grimm, beleza? Você é meu maior fã, né? Já percebi Beleza, o cara, eu gosto desse cara, viu gente? Eu não sei, pra ele me passasse uma alegria, sabe? Pessoal, eu estou iniciando um canal novo lá, na Costa TV Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Aí vocês dê uma focha, tá bom? Faz uma visitinha lá, tá certo? Uma pilota fama nova aí que está surgindo Mas eu não vou deixar de postar vídeo, tá pessoal? Mas só que aqui, é capaz de eu postar vídeo lá primeiro e depois sair aqui, tá ok? É de olho lá que... Tá certo? Passar essa força aí, eu vou passar essa força aí pra... Pra gente aí Faz um incentivo também, né? Ok Tá passando muito rápido esse efeito aí dela Deixa eu ver aqui É, tem uma reduçãozinha, né? Vamos ver se eu pego uma outra coisa melhor aqui Música Será que será uma buca, sabe? Ou deixa eu ver pra gente ver isso Hmm It appears your whole lot of souls have found a purpose Aren't it room for them? E aí E aí Umóbio E aí É Tchau. Tchau. Bom, vamos por aqui agora. Tchau. Então, quando eu toco essas musiquinhas assim, como essa, ou é um local secreto que você acessou, né? Ou um local importante também, tá? Passar as júnicas que te levam ao covil do boss, aí toca aquela outra musiquinha que vocês já sabem qual, tá ok? Quem assistiu a parte 2, eu expliquei isso daí lá no vídeo. Aí, os caras vocês vão assistindo, dá uma assistida lá pra vocês ficarem por dentro, como que é o som, pra vocês saberem, tá ok? Bom, aqui. Não é aqui ainda não. Vou pegar uns negocinho aqui. Tá bom. Tem tanto disso daí. Aqui é... A terra nunca deixa de mim impressionando a sua... ...dama de abominação. E eu achei que todos eles tinham sido destruídos. Você sabe essas coisas? Quando eles foram frio, nós chamávamos de os escolhidos. Então, pessoal, nós vamos pegar um escolhido aqui, tá ok? Eu vou chegar lá. Nós estamos fazendo... ...mai... 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 Ok, vencemos. Vou pegar todas as velas, apagar e pegar essa iluminação no local. Bom, pegamos o negócio aí com o Escolhido, a essência do Escolhido. Vamos partir para a próxima parte. Cada área que a gente vê nesse jogo tem o Escolhido, ok? Tem que dar uma boa olhada na tela. Bom, aqui é o detonado, vocês vão ficar sabendo os locais onde estarão, certo? Tem um aí que eu demorei facas para achar mais para frente. Bom, aqui é o seguinte, eu vou ter que acionar o Chama Pismal. E ali, olha. Mas não foi. Fiz errado aqui. Agora. Prontinho. Tem que bater nesse aqui ao mesmo tempo com o outro lá, tá, pessoal? Pronto, esse somzinho indica o Boss, ok? A partir desse vídeo, eu não vou mais pintar esses sons, tá certo? Aí eu conselho que vocês vejam os outros vídeos para ficar bem melhor, né? Complicar a som exibida nos outros. Esse lugar. O que é o que eu faço? A gente não sabe o que se devem ter. Não sabe o que se devem ter. Não sabe. Então, a gente não sabe o que se devem ter. Não sabe. Bom, aqui não vai adiantar, tá? Bati para aposentar para vocês verem Tem que colocar uma outra espada aqui, na mão desse anjo aqui Ah, deixa eu ver aqui Vamos entrar lá Ah, deixa eu ver Vamos ir por aqui agora Aqui é um pouquinho complicado Mas é difícil de fazer Tem índices no alto né pessoal Então tem que Tem que ser ninja aqui E aí 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 Ah, aqui vai ser difícil, hein? Vou tirar um jeito de matar aquele carinha, olha lá. E ele é sacana, ele sabe que eu não tenho arma de fogo à distância, né? Então ele aproveita, ele se aproveita. Beleza, mas o artefato de demônio. Próxima parada agora, vamos... Vamos abrir esse negócio aqui. Beleza, tá bom. Não vou pegar muita coisa não, para não perder muito tempo, né? Mas o principal, nós já pegamos. Vamos lá. 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 Aquele anjo vai soltar a espada Agora vamos entregar essa espada para esse anjo Aqui é o seguinte, é só ficar aqui no meio, bate em um lado e no outro rapidamente Perfeito Então, três espadas total? Assim parece É sempre três, não é? Como é? Três chaves, três espadas, três espadas, três espadas É bem predictável, não é? Você perdeu sua mente? Não, eu só detesto quando o criador pega atalhos Ah, esse às vezes é piadista pra caramba Bom, vamos pela direita primeiro Será que tem uns... Opa Eu sou o homem O que temos aqui? O que temos aqui? Hum ben Br battles Usando Coi Não Eu sei Então Deixa eu matar esse inimigo aqui. Deixa eu matar esse inimigo. 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 E temos um capanga esperando a gente. Deixa eu matar esse inimigo. Deixa eu matar esse inimigo. Maravilha. Nós viemos. Para cá. Eu não sei bem. Mas eu acho que é por aqui. Ou não. É por aqui. Eu acho ou não. Com certeza. Ali em cima eu não sei onde vai dar. Depois eu vou dar uma verificada. Quando vai chegar? Vou pegar ele. Vamos agora. Vamos agora. Mas... Não, vai. Vamos agora. Vamos vir por aqui primeiro pessoal, para deixar aqui Não se preocupe não, vindo por aqui nós vamos sair no mesmo lugar que eu tinha a princípio Vamos para cá, temos mais um item ali, bonito, lindo, deixa eu ver Vamos lá 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 Pessoal, a pressão é bem adição nessa parte, tá? Eu tenho que dar um pulo duplo Agora vou voltar ali de novo, ó Ok, prontinho Acho que tá certo Bom, pegamos memória, né? Deixa eu ver como é que tá meus itens aqui Não vai precisar usar isso aqui, acho que era bom, né? Pronto Vou puxar o sangue do Nefelink qualquer coisa Ah, eu pensei que dava pra pegar Definitivamente não são crianças Não vai precisar dar um pulo de um palco Vou pegar um pulo de um palco Ah, tu... Para você que eu não sei o que foi Que que você fez mesmo, né? Brata você que eu não sei o que eu sou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vale sorte Tome cuidado com o que você imagina aqui, tá pessoal? Passar direto aqui, ela explode e... Ah, eu senti que esses fãs fãs não querem nós aqui Pessoal, desculpa aí se esse vídeo tá ficando um pouco comprido, mas é... Esse boss aqui pra chegar nele é demorado mesmo E aí 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 Bom pessoal, a próxima parada agora é a vez do... A ganância O que tipo de cobertura temos aqui? A senhora, seu talisman, se preocupar Não há muito tempo que os humanos conseguem direitos, mas eles não sabiam arte. O que? Na verdade, eu acho que é uma das razões que os Anjos estavam tão orgulhosos de eles. Você já viu uma das cães pintadas? Você está falando sobre arte. Agora, aqui. É um museu. Bem, certamente, nós temos a nossa missão. Eu só digo... Agora voando no capricho. Olha quem veio nos visitar. Avarys, Fury. Bem-vindos ao meu Hall of Traged. Infelizmente, você esqueceu de pagar o fio de entrada. Sua vida. Fique! Take it if you dare, wretch! All hunts must come. They're inevitable. Ah! Luckyhead! Take it! Enjoy your collection, Avarys. The one! Final! Time! The one! Final! É, só desculpa, tá? Preferi ir pra cima dele com tudo. Para você saber o que essa morte foi? Por que? Uma vida morta. Uma morte morta. Uma morte morta. Uma morte morta. Do... Seja bem-vindo. Uma morte malha. Uma morte. Uma morte. Você não seria tão desrespeitoso se você conhecia o poder verdadeiro que eu te dou. Sua batalha com Avarice provedou que você valia sua missão de material possessor. Você já é o mais forte instrumento de destruição. Outra feria para eu jogar com você. Você é muito mais generoso. A Estorna. Use-o bem. Por que não dê-me todas as suas dicas e com isso? Se você é tão quente de armar um dos caras. Vigão! Tempestade abismal. Bom pessoal. É isso aí. Eu vou coletar aqui os itens. Tempestade abismal. Tempestade abismal. E aí próximo. Com certeza vai ser ou gelo. Ou... Poder abismal. Uma coisa assim. É... Mas eu fico que ele é perto do coração Porque infelizmente Estamos chegando a mais um final de mais um capítulo Inestimável O Darksides 3 E aqui ele é perto do coração Porque eu estou me inspirindo de vocês Mas Esperem só que Já já vem o próximo capítulo Vamos para o capítulo 4 Mas eu vou deixando aquele Forte abraço E até mais pessoal Valeu Obrigado por quem me acompanhou até agora Aqui